Fala galera, beleza? E pra gente não perder o costume, hoje tem tutorial aqui nesse canal. Como é que a gente pode gravar a tela do Mac com um aplicativo que já vem nele? E o mais legal de tudo, pelo menos eu acho, né? E eu não sabia, desculpa isso, você já sabe, isso é muito óbvio, mas eu andei falando aí com uma galera que não sabia dessa função, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Então, gravar uma parte da tela do Mac, gravar a tela inteira do Mac, gravar você através da câmera do Mac e gravar a tela do seu iPhone, tudo com esse aplicativo nativo do Mac. Então, como é tutorial, vem comigo pra tela do meu computador que eu vou mostrar como é que você faz isso. Pra gravar a tela do Mac, o jeito mais fácil e mais simples e de grátis, pra quem já investiu essa grana aqui, é utilizar esse aplicativo nativo chamado Quick Time Player. Quick Time Player, normalmente ele está dentro de aplicativos, o meu já tá na área de trabalho, então eu já deixo aqui porque eu uso ele bastante. Então, o que a gente faz? A gente abre o Quick Time Player e clica com o botão direito. E aí vai aparecer três opções, nova gravação de filme, nova gravação de áudio e nova gravação de tela. Então, pra gravar a tela, a gente escolhe o nova gravação de tela. E aí ele vai abrir essa janelinha aqui, gravação de tela. E aí a gente vai ter algumas opções. A opção de microfone, então você seleciona qual é o microfone que você quer. E também você pode utilizar o microfone da webcam que você tem instalada ou o áudio do monitor. Se a gente apertar aqui, se a gente der o play e eu clicar uma vez, ele vai começar a gravar a minha tela inteira. Então, o que eu fizer na tela, ó, abrir os e-mails, vou abrir o meu Facebook, ele vai estar gravando, certo? Aí eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas vai estar aparecendo todo o meu desktop nessa gravação. Se eu clicar com o botão direito de novo, ele vai me dar a opção de parar a gravação de tela. Então, olha só, eu gravei toda a minha tela e o que eu falava. Pra salvar, é só dar um fechar, eu vou salvar como teste 1 e ele já tá aqui, eu escolho até onde eu vou salvar. Vou salvar na mesa, beleza? Então, essa é a gravação de tela inteira. Se eu quiser gravar uma parte da tela, eu vou de novo em nova gravação de tela. Vou abrir aqui o meu canal do YouTube e vou colocar um vídeo. Vou selecionar esse vídeo aqui, felicidade imediata. Aí, vamos supor que eu queira só um trecho desse vídeo. Então, eu tô com o meu vídeo ali e eu quero gravar só um trechinho desse meu vídeo. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui e dou o playzinho em gravar. E aí, ele vai me dizer, clique pra gravar a tela inteira ou arraste a parte da tela que você quer gravar. E aí, eu vou gravar só essa parte aqui do meu vídeo. Aí, eu vou iniciar a gravação, vou dar play. E aí, ó, ele tá gravando só aquele pedacinho ali. Aí, a mesma coisa. Pra parar a gravação, eu vou lá, clico com o botão direito e coloco parar gravação de tela. Ele gravou a minha voz junto. Então, isso pode ser útil quando a gente vai gravar um tutorial sobre um vídeo, por exemplo. Tá? Se a gente quiser que grave só o áudio da tela, ali no microfone você vai selecionar microfone interno. Certo? Ó. E aí, eu não vou salvar, porque eu não quero salvar esse vídeo. Eu vou fechar tudo aqui e agora eu vou mostrar como é que a gente faz pra gravar o iPhone. Tá? Primeira coisa que a gente tem que saber pra gravar a tela do iPhone, através do QuickTime Player, é que ele tem que estar conectado no Mac. Quando o iPhone estiver conectado no Mac, a gente vai clicar em nova gravação de filme e automaticamente o iPhone já vai aparecer ali. Se não aparecer, você vai lá e seleciona, ó. Porque quando você seleciona nova gravação de filme, ele vai te dar a opção de regélito aí, que é o meu iPhone, ou o FaceTime HD câmera, ou a câmera do FaceTime. E aqui ele vai te dar as opções de microfone também. Então, por exemplo, se eu deixar selecionado aqui o microfone do meu iPhone, tudo que eu colocar aqui no iPhone, ele vai gravar. Então, eu vou entrar aqui, por exemplo, no Instagram. Olha, tem alguém fazendo vídeo ao vivo, tá? Ó, eu posso gravar o vídeo ao vivo, iniciar a gravação. É só apertar no Play. E o meu vídeo ao vivo está sendo gravado, dessa pessoa, exercício em casa, com o devido áudio. Então, eu estou gravando uma live de uma pessoa do Instagram. Mas não é só isso. Eu posso gravar qualquer coisa. Quando eu encerro aqui, eu posso gravar, eu utilizando, por exemplo, um aplicativo Páginas, ou um tutorial de algum aplicativo para imagens, enfim. Tudo que eu colocar na tela do meu iPhone, vai automaticamente estar gravando ali. Encerro a gravação de tela e salvo ou não. Já salvou. E agora, se eu quiser me gravar através da câmera, eu vou de novo em Nova gravação de filme e eu seleciono ali. E como o iPhone não está conectado, ele está me gravando através da câmera do próprio monitor, certo? Eu posso também utilizar a minha câmera, que tem uma melhor qualidade, que é a minha Logitech. E aí, ele vai me dar essa opção e vai trocar a câmera. Aí, ele pegou outra luz, ó, a gente regula ela aqui. E aí, eu começo a me gravar através da câmera. E guardo essa imagem. Assim que eu encerrar aqui, eu vou... Salvar. E aí, ele já salvou no mesmo lugar. E agora, para fazer uma gravação da tela, eu vou igualmente aqui no meu QuickTime Player, seleciono Nova gravação de filme novamente. Como o iPhone não está conectado, ele não vai mostrar o iPhone. E aí, eu vou poder selecionar ali, se eu quero essa câmera, que é a câmera do meu notebook, que eu estou usando o notebook e o monitor, ou a câmera do meu monitor, que tem essa outra imagem, ou ainda a minha webcam. Aí, vão estar todas essas opções para eu selecionar. Eu posso escolher o microfone interno, que daí eu vou colocar um microfone ali no meu computador, para o áudio, ou eu posso utilizar o áudio do monitor, ou ainda o áudio da webcam. Posso selecionar a qualidade também. Então, ó, estou me gravando, utilizando a imagem da webcam. O que vai acontecer? Ele está gravando só esse quadrado onde eu estou aparecendo. Se eu aumentar, ele aumenta também, né? Se eu quiser mexer na câmera, eu aumento também. E aí, querendo encerrar, eu posso ir aqui em fechar. Ele vai me pedir se eu quero salvar. Eu vou salvar na área de trabalho. Ele salva sempre no último lugar que a gente já salvou, ó. E aí, vão salvar. E se tem alguém aí precisando saber alguns macetes, marinheiro de primeira viagem, acabou de comprar o Mac, compartilha esse vídeo. Ah, olha só, se você ainda não me segue no Instagram, procura lá, Regiane Toigo. Lá eu publico sempre o que eu estou lendo, algumas reflexões, e o cotidiano aqui da Like Marketing. Valeu? Então, um beijo, não esquece de se inscrever no canal, e até o próximo vídeo. E aí, Obrigado.